Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. O que é afrouxamento monetário, ou do inglês, quantitative easing? Acompanhe com a gente! A pandemia do novo coronavírus gerou um novo impulso para o quantitative easing, ou das siglas em inglês, Kiwi. Antes de começar, você deve estar se perguntando, mas afinal, o que significa quantitative easing? No português, as pessoas fazem algumas traduções deste termo, em que pese flexibilização quantitativa, alívio quantitativo, afrouxamento monetário quantitativo, ou até mesmo política de harmonização financeira quantitativa. Ao longo do mês de março de 2020, diversos bancos centrais ao redor do mundo, dentre eles Chile, Polônia, Filipinas, Colômbia, África do Sul, criaram programas de compra de ativos financeiros para dar maior liquidez justamente neste momento de estresse. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que os bancos centrais iniciaram um processo de compra de títulos do governo ou títulos privados no mercado secundário. Aliás, só para você ter uma ideia, o Federal Reserve, o FED dos Estados Unidos, o vulgo Banco Central americano, anunciou um programa, justamente também no mês de março, de mais de 700 bilhões de dólares justamente de afrouxamento quantitativo, ou de quantitative easing. Você, indiretamente, já deve ter entendido o que significa flexibilização quantitativa. Neste processo, o Banco Central cria dinheiro eletronicamente e compra ativos, sejam eles títulos do governo ou títulos privados. Em grande medida, você vai ouvir a seguinte expressão. Ah, mas a flexibilização quantitativa envolve a compra de títulos privados pelo Banco Central. É exatamente isso. Aliás, a flexibilização quantitativa envolve um aumento do tamanho do balanço do Banco Central, sendo financiado justamente através da expansão da base monetária. Desta forma, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte. Toda vez que você ouvir a expressão quantitative easing, nós estamos falando de uma política monetária que não é convencional, mas é expansionista. Ou seja, trata-se indiretamente de uma política monetária não convencional expansionista. Mas, Haroldo, o Banco Central pode usar essa política ou este programa de forma indiscriminada ou de forma indireta? Não. Quando que ele é utilizado? Justamente em momentos de crise, tal como estamos vivendo em função do novo coronavírus. O que nós estamos vivendo em função do novo coronavírus é um cenário marcado por dois aspectos. O primeiro aspecto é uma inflação muito baixa e, em alguns países, até mesmo deflação. O segundo aspecto é uma taxa de juros nominal próxima a zero, ou seja, uma taxa de juros também muito baixa. Se você se lembrar, lá do nosso comentário e da nossa discussão sobre o keynesianismo, nós falamos de um aspecto chamado armadilha de liquidez. Essa ocasião, ou seja, armadilha de liquidez, ocorre justamente quando a taxa de juros já está num nível muito baixo, próximo de zero, e ela não consegue impulsionar a demanda agregada. Portanto, para ficar bem claro, só vamos falar, ou pelo menos só faz sentido falarmos de uma política de flexibilização quantitativa, quando a política monetária convencional não faz mais efeito ou não consegue estimular, de fato, a demanda agregada. Para estimular a economia e justamente aumentar a inflação, o Banco Central compra no mercado aberto títulos de longo prazo, tanto os títulos do governo como outros ativos financeiros privados. Ele o faz com o objetivo de aumentar a base monetária, ou seja, injetando dinheiro na economia para que esse dinheiro seja efetivamente um catalisador do crescimento, gerando novos empréstimos e investimentos. Desta forma, para ficar bastante claro, quando nós estamos falando de flexibilização quantitativa, ou seja, quantitative easing, ou simplesmente kiwi, nós estamos falando de uma injeção de dinheiro na economia, que por outro lado está ligado a um aumento do tamanho do balanço dos bancos centrais, que é motivado justamente pelo fato dos bancos centrais passarem a comprar títulos públicos ou ativos financeiros privados, justamente como uma forma de financiamento monetário. Os bancos centrais aumentam a oferta de moeda comprando títulos públicos ou outros ativos financeiros, títulos privados. Olha só, quando os bancos centrais estão comprando, eles estão tirando de circulação esses títulos, reduzindo a oferta. Como estão reduzindo a oferta, o que acontece com os preços desses ativos? Eles aumentam e, por sua vez, o rendimento desses títulos cai. Olha que interessante, nós temos aqui dois efeitos. O primeiro é, quando o Banco Central compra esses títulos, ele está injetando dinheiro na economia, colocando mais recurso nos caixas dos bancos comerciais. Por outro lado, quando nós temos uma queda do rendimento desses títulos, eu provoco uma redução da taxa de juros, fazendo com que os bancos tenham, inclusive, estímulo para emprestar por uma taxa mais barata ou por um prazo mais longo, justamente emprestando mais para que as pessoas possam investir e alavancar a retomada da economia. O primeiro país a recorrer ao QE, ao Quantitative Ease, foi o Japão, justamente em março de 2001. Essa política também foi fortemente adotada na crise financeira de 2008, principalmente pelo Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, e pelo Banco Central Europeu. E, atualmente, estamos revisitando essa política. Você deve estar se perguntando, mas, afinal, quais são os objetivos de uma flexibilização quantitativa? Nós aqui devemos colocar três pontos centrais. O primeiro ponto é maior liquidez, ou seja, quando os bancos centrais criam eletronicamente esses fundos, comprando ativos, tanto públicos quanto privados, nós temos um aumento das reservas, entenda, dos caixas dos bancos comerciais. Quando os bancos veem um aumento das suas reservas de caixa, ou seja, um aumento da sua liquidez, e espera-se que eles tenham um estímulo a emprestar mais esse dinheiro, de forma a gerar o segundo objetivo desta política, que é aumentar a atividade econômica, ou seja, retomar o consumo, retomar os investimentos, para que isso leve a um aumento do crescimento econômico, ou seja, do PIB. E o terceiro e último objetivo é justamente aumentar a taxa de inflação. Lembre-se que comentei com vocês que essa política é utilizada em dois cenários, quando a gente tem uma inflação baixa e taxas de juros já próximos a zero. Portanto, o último objetivo de uma flexibilização quantitativa é aumentar a taxa de inflação. Aliás, é utilizada justamente como uma forma de combater a deflação. Você deve estar se perguntando, mas Haroldo, isso não é parecido com o cenário quando o Banco Central imprime dinheiro? É uma expressão até mesmo, ou um cenário muito parecido, mas com sutis diferenças. Portanto, só um cuidado, são coisas muito parecidas, mas com sutis diferenças. Aliás, por que quantitative easing veio tanto à moda neste momento? Justamente para discutir as formas de financiamento que os governos irão utilizar para combater ou para financiar as medidas de combate ao coronavírus. Aliás, o próprio orçamento de guerra, que foi recentemente aprovado no Brasil, permite que o Banco Central faça essa operação, que antes era vedada pela Constituição, pelo artigo 164 da Constituição brasileira. No orçamento de guerra, os deputados e senadores aprovaram e flexibilizaram, veja que interessante, o processo de compra de títulos públicos e privados pelo Banco Central. Dessa forma, nós poderemos ter uma QI à brasileira, com o Banco Central comprando títulos públicos e privados através da expansão de obrigações compromissadas. Apesar de aprovado no orçamento de guerra a possibilidade de realizar essa política, alguns diretores do Banco Central têm dito que nós não utilizaremos essa medida, afinal, ainda há um espaço maior para a Selic. Estamos em 3% e não chegamos ainda na beira do 0%. Portanto, algumas pessoas, dentre eles diretores do Banco Central, dizem que ainda não é o momento de utilização desta medida no Brasil. Pessoal, para ficar claro, vamos aqui fazer um pequeno resumo. A flexibilização quantitativa é um instrumento para capitalizar o setor privado, justamente esperando que o setor privado, ou seja, os bancos comerciais, emprestem esse dinheiro, emprestando, aumentando o investimento e a retomada da economia. Qual o problema? Os bancos comerciais podem não querer emprestar ou manter essas reservas excedentes nos seus caixas. Pensando nisso, qual é o pior cenário possível? O pior cenário possível é o Banco Central utilizar a flexibilização quantitativa, causando inflação sem gerar crescimento econômico. O Brasil é campeão desse processo, aliás, um processo chamado e denominado de estagiflação. Sem crescimento, estagnação e inflação. Juntas duas, estagiflação. E para fechar, meus amigos, o que eu quero dizer é o seguinte, não estamos vivendo um momento fácil. E é importante dizer o seguinte, o QI, a quantitative easing, não é uma mágica indolor e fria para financiar a expansão dos gastos públicos justamente neste momento. E, aliás, muitos países emergentes estão adotando essa política. É importante dizer que ela não deve ser permanente, deve ser temporária justamente para ajudar nas políticas e medidas econômicas de combate ao coronavírus. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Espero que você tenha gostado. E, aliás, se está curtindo, não deixe de nos acompanhar, nos seguir e dar o seu like. Valeu!